Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a PokéQuest aqui no canal do Waka, mais do que um prazer ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui eu recebi por e-mail, tá? E eu fiquei interessado, eu fiquei curioso no jogo Vamos dar uma olhada aqui, acabei de abrir o jogo, então eu tô aprendendo com vocês, tá bom? Link tá na descrição pra quem curtir, se não me engano tem um demo desse jogo, dá uma conferida lá, eu não tenho exatamente certeza Mas vamos ver aqui do que que se trata, né? Aqui ele tá falando, você está em casa, beleza, ok Tô aqui em casa, eu preciso ir pra este lugar, né? Então eu tenho que clicar nessa localização pra eu andar pelo caminho, perfeito Então clicando aqui, pra eu visitar esse local, né? Aparentemente tem um rato gigante lá com 50 de vida, tá bom Vamos pra lá, vamos ver o que que rola aqui Ok, é um monstro, beleza Então eu peguei um ice, ok? E eu coloquei ele no ataque do meu knight, né? Eu tenho que pegar ele e trazer... Ah, é só clicar nele e clicar aqui, tá bom Então eu cliquei e coloquei no ataque do meu knight E por isso eu tirei um pouquinho aqui de vida desse giant rato, ok? Eu acertei ele, pra eu ganhar eu tenho que abaixar a vida dele pra zero Perfeito, a vida dele tem que atingir zero Eu dou and turn, tranquilo A sossegada mecânica, né? Então o rato, ele tirou um par de 5 Ele tá falando que tirou um par, né? Mas aqui é um par de 5 De todas as cartas que ele tirou aqui tem um par de 5, beleza A garra dele requer que um par seja tirado pra ele conseguir atacar Tranquilo Então ele usou o par ali e me atacou Isso não é tão ruim Quando o moço terminar o turno dele, um novo round começa E nós dois podemos tirar novas cartas Beleza O rato gigante já não tem outro par Tem outro par? Cadê? Ah, tem um par de 2 ali, beleza Mostrado Então é melhor a gente usar na defesa agora Felizmente eu posso usar esse item aqui de energia para stuná-lo Legal, o que eu faço? Clico aqui só Agora ele tá stunado Beleza, isso aqui é uma habilidade especial, seria da carta, né? Tranquilo Então vamos atacar ele de novo Vamos clicar aqui e clicar aqui E a gente consegue atacar Legal, né galera? Pelo seguinte Ah, na verdade Essa mecânica aqui Ela me chama atenção e não me chama atenção Eu acho meio pobre usar um baralho normal, né? Querendo aqui mostrar um pouquinho como que o poker funciona e tudo mais Não é à toa que o jogo chama Poker Quest Ah, mas em particular Eu gostaria de um baralho mais, sei lá Bem desenhado, talvez Ah, um pouco mais alegórico E não utilizando um baralho comum, né? Talvez isso seria mais interessante Eu posso também habilitar gemas Quando eu fazer o draw de cartas Para fazer um redraw de cartas, né? Vamos tentar Tá bom, vamos tentar Fiz um redraw E eu peguei alguns ases aqui, né? Nossa espada dá 50% a mais de dano com um par de ases Se eu colocar eles na espada Então coloca lá Ah, tem que pegar os dois Tá, ok, tranquilo Ainda bem que tem um tutorial, galera E agora eu posso comprar upgrades E esses upgrades Comprar com ficha de poker, né? Detalhe Ah, número de cartas Ah, que eu posso pegar de uma vez Se eu clicar aqui Aumenta, né? Por enquanto é dois Agora eu posso pegar três de uma vez Tranquilo Vamos pro baldo do tesouro Legal Galera, o jogo não é só isso, tá? Tem mais coisas pra frente Isso aqui é só o tutorial Ah, vamos ganhar um item aleatório Eu ganhei um escudo de ases de espada, né? Interessante Ahm Tá bom Posso testar na próxima luta Tranquilo Vamos pra luta contra o boss Let's go Ok, vamos lá Esse é o cavalo bravo, né? Parece que ele está indo me acertar com força Então desde que eu tenho o escudo agora Eu não tenho necessidade de gastar com isso aqui Ah, para stuná-lo É só eu usar as duas cartas para bloquear o ataque Então vamos lá Eu posso usar as duas cartas para bloquear o ataque Ah, são duas cartas São duas cartas qualquer Quaisquer, na verdade Ele bloqueia 18 pontos 50% a mais se a carta for uma carta de espada Legal E tem um round de cooldown Então vamos usar aqui Ele me atacou Aparentemente a gente bloqueou Agora eu tenho que tentar ganhar a luta por mim mesmo E aí? Tá bom Iris ou iris, né? Vamos Eu poderia gastar um pouquinho de energia Porque esse dual aqui não foi tão maravilhoso Não é tão ruim que tem um J, né? O que eu preciso? Eu preciso de duas cartas E o ataque é a somatória Aquelas cartas ali que contam por 10 Eu tenho um 7 e um 10 Eles têm 17 pontos Ah, 50% a mais se a carta está como par Tá Vamos usar essa aqui Atacamos 17 vidas Já é alguma coisa Termina o turno aí Eu deveria ter stunado ele, né? Qualquer carta adicionada Pra durar 40 Uau Tranquilo, né? Então agora eu tenho um shield Só que não adianta muito o shield também A somatória Legal Essas cartas aqui são horríveis Vamos gastar um pouquinho de energia Gasta aí E usa gemo aí Pra Quantas gemas eu tenho? Eu tenho 4 de 10 Será que essas coisas vão Aumentando Conforme eu vou Passando os turnos? Será que ela retorna? Ah, sei lá Isso aqui não está dos melhores não, galera Vamos atacar, né? Atacar Eu estunei ele Ataquei, beleza Outras cartas horríveis, né? Ele tem cartas melhores, né? Nossa, ele pode combater 40 de dano ali Uau Ah Dessa vez a gente vai Cara, horrível também, né? Tá, vamos derrubar ele Antes que ele derrube a gente Pronto Essa é Essa que a gente vai testar Tentar, né? Ele não está me atacando O que é estranho Não sei se ele estava stunado ainda Beleza Veio dois Pares aqui Duas cartas de espada, né? Vamos Bloquear aqui Acho que dá 32 de bloqueio Né? Então eu tenho 32 de bloqueio Aqui agora Vamos tirar o turno Ele não está me atacando O que é estranho Agora isso aqui a gente vai atacar Eu realmente estou achando estranho Termina o turno Por algum motivo Eu acho que ele Acho que como é o tutorial Esse cara realmente não ataca Basicamente isso Eu posso simplesmente ir atacando ele aqui Mas repara, galera A energia e o negócio Que não voltam 8 de 20 4 de 10 E é isso Coloca lá 3 de vida Tranquilo Ganhamos Yes Perfeito Então esse é um knight Etc, etc Beleza Tranquilo Vamos para o verdadeiro desafio Agora Nova Run Vamos fazer uma standard Já que eu não consigo fazer Nenhuma outra Isso aqui são os itens Que eu tenho Beleza Vamos jogar Que é isso Isso aqui é muito difícil Então vamos aqui Porque eu sou noob Sou novo nisso Vamos para cá Hello the game E agora sim, galera Olha só Qual que é a sacada aqui? A ideia É que o jogo Ele se baseia lá No Slay the Spire mesmo Ele é um roguelike Não de cara Você já vai conseguir Passar tudo Você tem que ir pegando Upgrades Pegando itens Coisas desse tipo Que você pode reutilizar depois E isso vai fazer Uma enorme diferença Para você Então Eu posso clicar aqui Em Upgrades Na verdade posso Novo slot de item Nome de cartas Compradas A visão do mapa E fazer Gem de Will O que é isso? Ah tá Não Aquilo ali é inútil Então galera Vamos por aqui primeiro Porque as gemas Realmente Eu acho que fazem sentido Para a gente Eu poderia ir no Elite Aqui E ir no baú de tesouro Isso aqui é um baú E é um baú gratuito Ou eu poderia ir aqui E pegar o baú Vamos no Elite já? Já vamos Dar ruim aqui? Vamos ver o que vai rolar Tá bom Ele tem um Claw Ele tem 22 de ataque É ataque para um caramba É ataque para um caramba Talvez a gente já tenha que Gastar alguma coisa aqui Para dar um stun Nesse cara Ele precisa de pares E ele tem um par Ele tem um par de 4 Lá e um par de 8 Tá bom Estuna o cara aí Porque senão a gente vai Sofrer Tranquilo E agora ele tem outro par Ele tem um par de 3 Para variar E ele tem 22 de ataque Independentemente Uau Random sword talvez O que isso faz? Ah só para Tá bom Ok Isso aqui não ajuda muito Né galera Isso aqui não ajuda muito É 7 de bloco Cara isso aqui está horrível Faz um redoing Vamos gastar essa gema aqui Porque está horrível Tá continuou ruim né É menos ruim Mas continua ruim Vamos colocar isso aqui Na defesa E vamos colocar isso aqui No ataque Pronto Tranquilo A gente dá um ataque Não toma tanto dano E ele zoa ele É a vida Tomei 7 vidas ali Tá bom Agora eu tenho um par Ele tem um par de J Uau Porcaria Isso aqui vai para o ataque Porque eu vou dar bastante dano Tá Ele também vai me dar bastante dano Mas é a vida Ok Ele tem par Tem par de 6 Cara só vai sair par para ele Sério isso Ah Não sei se vale a pena Bloquear aqui Vamos atacar E vamos stunar esse cara de novo Porque o negócio está feio Estuna ele aí Não quero ficar tomando dano dele não Senão a gente não vai progredir né Veio mais um par para mim Ele tem par agora Não ele não tem par Beleza Maravilhoso Vamos continuar atacando Ele não tem par Não pode fazer nada Ah Ele não tem par Então Ele está mortito Da silva Perfeito Ganhei os negócios aqui Quero comprar upgrants Na verdade eu quero Buy upgrants Número de cartas Puxadas né Acho que isso aqui Faz muito mais diferença Que qualquer outra coisa Vamos para o baú O que que tem no baú Não sei Opa Qualquer carta adicionada Adiciona pelo menos 5 Poison 8 Legal Equipa aí Ah Esse lugar aqui é um pouquinho melhor né Mas vamos para cá O único lugar que dá para ir Let's go Depois tem um espelho ali What the fuck Tranquilo Então qualquer carta adicionada Dá 5 E Duas cartas no máximo 50% mais de ataques Se a carta for Um par Nesse caso aqui Não é par Esse cara aqui Ele dá 31 de danos Uau O que que ele precisa Qualquer carta adicionada Significa o número de cartas Que é só um dos ranks Tá bom Ele pode adicionar qualquer carta Né Em particular o ataque dele é 41 Uau É um belo ataque né É um belo ataque Vamos usar isso aqui Aqui E aqui qualquer carta que eu adicione Adiciona pelo menos What? Why? Por que que eu não consigo colocar aqui? Não faz sentido Why? Qualquer carta adiciona pelo menos 5 Não entendi Não entendi galera Mas tá bom Já que não pode Não pode né Beleza de novo Eu acho que esse cara tá bugado Pra ser muito sincero Posso colocar aqui? Posso Ou posso colocar Ah Eu só posso utilizar Um dos dois ataques Gotcha Mais par É melhor aqui né Dá mais dano Isso aqui eu não posso usar Em lugar nenhum Deveria ter adicionado ali também Termino o turno Ele não tá me atacando Tô achando bem estranho Mais um parzito aqui Pronto Ok Beleza Continua aí Foi fácil né Ah Esse cara aqui dá comida Eu não sei exatamente Pra que comida serve Automaticamente eu como um A cada andada no mapa Tá bom Vamos aqui que a recompensa é maior Ah É uma batalha elite né Mais uma Será que a gente aguenta? Eu acho que aguenta Eu acho que aguenta Vamos ver aqui Uma carta De rank 10 Ou maior Pra ele conseguir atacar Tá bom Ele tem uma carta de rank 10 Que é uma porcaria Ah Eu poderia Colocar isso aqui Eu quero colocar na defesa Aqui na defesa tem que ser duas cartas né Tá bom Coloca duas aí Coloca uma aqui E boa Deu poison Ele tá poisoned E é isso Ok Ainda tomei um daninho ali né Vamos ver de novo Agora Ele não tem carta de rank 10 Ou maior Perfeito Então eu não preciso Me preocupar em me defender Né Ah Eu posso colocar Essas duas cartas aqui Ou as três cartas aqui O que seria melhor? Acho que essas duas aqui Causam mais dano A 21 de dano né Definitivamente causa mais dano Ah Termina aí Perfeito Uau Ele me deu dano ainda Pera What? Eu li alguma coisa errada? Uma carta Rank 10 Ou maior Ele não tem rank 10 What? Why? Não faz sentido Sei lá Ah Vocês venham pra cá Já consigo acabar com ele Não né Acho que ele vai dar 14 de dano Tranquilo Dá 14 de dano lá E vamos stunar esse bicho Porque o negócio tá feio Se eu levar mais um dano dele O negócio fica muito feio né Vou colocar isso aqui E GG né Perfeito Posso comprar upgrades Nenhum que me agrade Pra falar a verdade Tá de boa Eu preciso recuperar minha vida agora Vou ir pra cá Go to Tranquilo Ganha os negócios aí O que é isso? Shop Shop parece interessante Vamos lá no shop O que que tem aqui? Armas Legal 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 Cura tudo Dá um refresh É um uso por combate É um Um target Um target table Uau E tá 50% off Isso aqui me parece bom né Isso aqui me parece bom Cura tudo cara E dá refresh em tudo Ah não Nós queremos você Amulet Por favor Compra aí Coloca aí na bag Ah Eu posso Tá bom Talvez Eu pudesse Trocar vocês Perfeito Ok Perfeito Troquei aqui Vamos ver por aqui Tem algumas geminhas aqui Que eu posso comprar Posso comprar energia Ah Como? É um de energia Por uma ficha é isso? Vamos ver Exatamente Comprei um pouquinho E as gemas É um pouquinho mais caro Mas por enquanto Tá de boa né Não preciso gastar mais Com isso aqui não E tem a poção aqui Da vitória Time machine E coisas desse tipo Descartar uma Carta aleatória Do inimigo Isso aqui é interessante Também né Pode ser uma ajuda Principalmente contra inimigos De pares e tudo mais Campsite Vai lá Que eu consigo Dormir E recuperar a vida Será? Será 15% de vida Que não me parece interessante Enfio consumable Não Ainda faz o 15% de vida Que é nóis Perfeito Tranquilo Ah Dá pra fazer tudo Na real Se eu posso Fazer isso uma vez Gastar isso aqui Pra ganhar 2 de comida Né Tá de boa Só isso Que eu queria Recuperar a vida Vamos vir pra cá Porque daí tem outro Acampamento ali Me faz um pouco Mais de sentido Daí já vem o primeiro boss Tranquilo Ah Esse cara aqui Ele precisa de 3 cartas Em sequência Ele não tem Tá Ele não tem Tem que ser Straight Tá vendo E aqui Ele precisa de 4 cartas Em sequência Ele não tem Também Então em teoria Ele não poderia Me atacar Em teoria Galera Se eu entendi Corretamente Vamos ver Se vai rolar 3 cartas De qualquer tipo Eu ativo Isso aqui What Tem que ser 3 cartas Do mesmo rank Ah Tem que ser Talvez isso aqui Não seja tão bom Assim Bom Usa isso aqui Ataca lá Vamos terminar o turno Espero que ele não faça nada De fato Ele não fez 3 cartas Em sequência Agora ele tem Como assim Ele tem 9 10 É Ele tem Com certeza Ele tem O ataque dele é 19 Nós poderíamos nos defender Aqui E vamos atacar Aqui Pronto Alguma coisa Se ele não vai dar dano Na gente Pera What Meu bloqueio Why E meu bloqueio Por que não funcionou Não faz sentido Aqui Ele não vai conseguir Me atacar Então tá de boa Ataca lá É nóis Termina o turno Não vai conseguir Me atacar de novo Ataque lá É nóis Termina o turno Esse ataque aqui Não é tão bom What Eu olhei errado Oh crap Vamos ver de novo Galera 3 5 6 9 10 9 É não Agora realmente Ele não consegue me atacar Não é possível Ataca lá Eu vou acabar morrendo Agora ele tem Wow 9 10 11 12 Agora tá feio o negócio Galera O que eu vou fazer aqui Eu vou utilizar Isso aqui como ataque E eu vou stunar ele Stunar lá Fez o cara descartar Então let's go Tranquilo De novo De novo Ele tem um fucking ataque Fala sério Tá Nós precisamos bloquear Vamos bloquear Deu 22 de bloco Não é possível Agora o bloqueio Tá correto Ah não Já era Deveria ter olhado A vida dele Ok Continua Vamos acampar Let's go Acampa aí Faz o refresh Tranquilo Deixa a área E agora É hora Do castelo Houve alguns upgrades Aqui Não consigo comprar Upgrades Infelizmente Vamos na bag Aqui Eu tô quase trocando Tá Porque isso aqui Bom É poison 8 É só um item a mais Eu tenho que habilitar Um slot de item Consigo habilitar Na real consigo Tá bom Então habilitar Vamos Aqui na bag E vamos utilizar Isso cara Pronto Ok Tranquilo Let's go Vamos ver o que rola Aqui no castelo Galera Na verdade Tem várias coisas Aqui no castelo Tá bom Interessante Vamos pra dungeon Porque simplesmente Eu não consigo Fazer outras coisas Tá bom Eu vou receber Isso aqui Só vamos Vai dar bom Não sei Vai dar ruim Pra um caramba Ai ai Deu muito ruim A mulher tem 20 De ataque Tá zoando Tá zoando Aqui tá falando Que é qualquer carta Qualquer carta Com um rank De pelo menos 5 Tá bom Entendi Então Adiciono lá E adiciono aqui No bloqueio Vamos tancar Esse dano Vamos ver Se vai rolar Tá bom Ah rolou Com um par Ela causa 7 A 5 Ok A da curse O que que Esse curse faz Não tenho a mínima ideia Tá Preciso de 3 Cita aqui Eu não vou usar nunca Uhum Uhum Coisa ficou feia Aqui Galera Tá Não adianta Eu colocar ali Toma aqui Estuna lá E let's go Ah Cloud de novo Uou Minhas cartas são horríveis Dá um redo Que o negócio Tá feio Tá Isso aqui Vai bloquear O ataque dela Legal Isso aqui Adicionaria um pouquinho De poison Adiciona lá Isso aqui Dá um ataque normal Pronto Ok Legal 11 poison Bloquei ali Os ataques Tranquilo Agora tem outro curse Eu tô com medo Desse curse Eu já dei o curse Aqui Curse Curse Yey Ah Não Talvez o curse Ele Diminua A quantidade de dano Que esses caras dá Sinceramente não sei Tá Só vai Será que eu tenho que tomar cuidado Com esse curse Deve ter a mesma ideia Oh Ho 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 Definitivamente tem Que tomar cuidado Com esse dano Ha ha Ai galera O negócio tá feio Socorro Ajuda-me Ah Tá Ah Porque duas Ficam viradas Eu não consigo saber O que é Tá bom Só que Então dá um bloco Lá Cara Isso aqui já era Isso aqui Definitivamente Já era Ataca Trintão de vida E é isso Out Ok É isso É isso Galera Iris Galera Espero que vocês tenham gostado Né Isso aqui foi Uma jogatina Aqui de Poké Quest Se você gostou O link tá na descrição Mas pra ele ter vocês comigo Aquele abraço Lá Que até mais Tchau Tchau